Olá, tudo bom? Hoje nós estamos na nossa quarta aula e essa aula vai ser bem legal, mas antes da gente iniciar, peço que você curta o vídeo, compartilhe para os amigos, toca no sininho para receber notificação. Se não é inscrito, se inscreva no canal, não perca essa oportunidade e nos ajude a divulgar mais esse trabalho, que é bem legal. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos interessantes e o primeiro... Você já se deparou com essa situação? Isso significa que o seu violão pode certamente estar desafinado. Para afinar o violão, a gente precisa aprender algumas coisas. Dessas coisas eu quero falar para vocês que hoje existem equipamentos como o que está aparecendo aí para você, um afinador eletrônico. Você também terá a oportunidade de talvez usar uma coisa muito antiga, que poucos usam, de apasão. Também existem alguns violões como esse, que possuem um afinador. Então você pressiona e você consegue fazer a afinação do seu instrumento por ele. Ele tem um visor, tá? Você também pode usar no seu smartphone um afinador e você pode baixá-lo de graça na sua plataforma, seja no Android, pelo Apple, e você vai aproximar o seu celular à boca do violão e você vai tocando corda por corda e você vai conseguir afinar. Lembram-se do nome de cada som, de cada nota, de cada corda? Então você vai precisar fazer isso. Eu vou usar um afinador. E esse afinador, como você está olhando agora na sua tela, é um afinador de um programa, de um plugin chamado Amplitube, que eu utilizo às vezes para treinar em casa. Mas você tem muitas coisas que você pode utilizar para afinar. Mas a intenção aqui é a gente aprender como afinar o seu violão. Para afinar o seu violão, você vai ver o seguinte. Vamos começar de cima para baixo. A gente tem a sexta corda e essa sexta corda é a Mi. Ela, então, tem o símbolo de E. Então vamos olhar como é que está a afinação? Opa! Ele apareceu no E2. Significa que é uma Mi e que eu preciso... Você está vendo que a barrinha amarela está para o seu lado, no caso do visor, do lado direito. Significa que nós precisamos levar essa barrinha amarela mais para o meio. E para isso, significa que quanto mais para o lado direito, mais baixa está a afinação. Quanto mais para o lado esquerdo, mais alta está a afinação. Então, quanto mais baixo, você precisa apertar a corda. Quanto mais alta, você precisa afrouxar a corda. Então é muito importante que você saiba que... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E as letras C, D, E, F, G, A, B e C. Você precisa entender que você precisa seguir uma sequência. E tomar muito cuidado, porque você pode simplesmente estourar ou arrebentar uma corda. E é muito importante que nesse início você precise de uma ajuda ou um auxílio para poder realizar isso. Mas não é nada muito difícil de fazer. Então vamos lá. Ali diz que é a Mi e eu preciso apertar um pouco. Então vamos apertar um pouquinho. Eu estou apertando a corda, olha, ele está se aproximando. Pronto. Então agora eu afinei a corda Mi. Vamos para a quinta corda, a corda Lá. Quando eu toco, opa, ela está quase lá. Está um pouquinho para a esquerda. Então a gente precisa afrouxar um pouco. Opa. Então agora a gente conseguiu afinar a corda Lá. Vamos para a corda Ré. Opa. Apareceu o Ré sustenido com o jogo da velha. Significa que eu já passei de Ré. Então eu preciso retornar. Para eu retornar, eu preciso afrouxar. Então vamos afrouxar agora. Ela já chegou em Ré, mas ela está muito esticada. Ela precisa ainda ser mais afrouxada. Até ela chegar no meio. Pronto. Ré afinado. Vamos para Sol. Terceira corda. Opa, está em Fá sustenido. Significa que falta pouco para chegar em Sol. Então eu preciso apertar. Apertando. Sol. Então já chegamos na nota Sol. Segunda corda. A corda Si. Ela está um pouquinho à frente. A gente vai afrouxar o som um pouquinho. Opa, afrouxei demais. Afrouxar o som um pouquinho. Pronto. Si. E a última. Que é a primeira corda, na verdade. Mi. 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 Violão afinado. Para terminar a aula de hoje, falamos sobre afinação. Eu quero lhe apresentar uma nova nota. E essa nota é a nota Ré maior. Como a gente vai montar essa nota? A Ré maior, ela justamente, ela... O dedo 1 vai na terceira corda, segunda casa. O dedo 2 vai na primeira corda, segunda casa. O dedo 3 vai na segunda corda, terceira casa. E essa nota tem um particular. Ela precisa ser tocada da quarta corda para baixo. Da corda Ré para baixo. Esse é o som dela. Ré maior. Vamos agora adicionar as duas notas que nós aprendemos anteriormente. Ré menor. Dó maior. Começando pela quinta corda. Ré maior. Começando pela quarta corda. Então você vai fazer com a sua mão, com o dedo. Você pode simplesmente pegar como se fosse uma pinça. E você, olha... Você vai passar por sobre todas as cordas e jogar para baixo. Ou se você tiver com palheta. Lembram da palheta? A gente vai utilizar a palheta. E tudo para baixo. Qual o exercício que vocês vão fazer? A gente vai adicionar a Ré à sequência. Só que a gente só estava dedilhando. Agora a gente vai passar sobre todas as cordas. Como se a gente fosse já fazer algum ritmo. Já nos preparando para isso. Então vamos fazer quatro batidas para cada nota. Seria Mi menor. Todas as seis cordas. Um. Dois. Dois. Dó. Dó maior. Monta o Dó maior. A partir da quinta corda. Dó maior. A partir da quarta corda. Quatro vezes. Dois. Dó, quarto. Mi menor. A partir da sexta corda. Com a intenção, nós fazermos essa sequência de forma mais fluida. Então você vai aí. 1, 2, 3, 4 Vou fazer bem devagar para a gente fazer junto 1, 2, 3, 4, Dó 1, 2, 3, 4, Ré 1, 2, 3, 4, Mi menor 1, 2, 3, 4, E vai, hein, Dó 2, 3, 4, Ré maior 1, 2, 3, 4, Mi menor 1, 2, 3, 4, Ré Então esse é o exercício Espero que vocês tenham gostado Comentários, qualquer dúvida Escreve aí A gente logo compartilha Logo responde vocês E até a próxima aula Valeu!